A Polícia Militar do Meio Ambiente convocou nesta terça-feira uma coletiva de imprensa para apresentar dados sobre ocorrências de incêndio que aconteceram na região. Só no meio de setembro deste ano, são 46 ocorrências. Acompanhe. A escassez de chuva e o tempo seco tem acentuado problemas relacionados às queimadas. De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, cerca de 95 militares estão empenhados na prevenção desses incidentes. E, nos principais casos, a gente vê que é limpeza de lote. Às vezes a pessoa acha que pode fazer uma limpeza utilizando de queimada, mas não pode. A gente tem a previsão da queima controlada, mas apenas o órgão ambiental, que é o IEF, que pode autorizar essa queima. Então, a gente vem trazer isso para a sociedade. Se for fazer uma limpeza de lote, que faça de forma manual, não utilizando do fogo. Porque as principais causas que a gente teve, os principais casos aqui na área da nossa companhia, foram justamente desse jeito. A prática, inclusive, configura crime ambiental. A pessoa, ela responde criminalmente, administrativamente e civilmente também. Criminalmente, ela responde pelo artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais. As penas previstas vão de reclusão de um a quatro anos de prisão. De janeiro a setembro de 2023, a Polícia Militar de Meio Ambiente registrou 46 casos de incêndio. Já no ano de 2024, do mês de janeiro até o dia 10 de setembro, esse número subiu para 96 registros. Só no mês de setembro, foram 46 ocorrências registradas pela polícia. De acordo com a corporação, somente em 2024, já foram aplicados mais de 3 milhões de reais em multas por crimes ambientais. Teve três ocorrências na área da nossa companhia, que a gente pode julgar que foram, que deram mais repercussão. Uma foi no dia 4 do 9, na cidade de Ritápolis. Ali a gente teve 83 hectares de mata queimada. Fizemos mais de 800 mil reais em multa, com todos os autores identificados e já processados. A gente teve uma semana passada, mais especificamente no dia 6, aqui na cidade de Juiz de Fora, no bairro Igrejinha, às beiras da margem da 267. Ali a gente teve mais de 200 campos de futebol queimados. Isso equivale a mais de 2 milhões de metros quadrados de mata queimada. A gente fez mais de 1 milhão em multas só nesse caso. E hoje, uma notícia mais atual, que foi lá no Parque Estadual Serra do Brigadeiro, com o apoio dos nossos militares da inteligência, conseguimos levantar informações e identificar um suposto autor que teria colocado fogo em uma propriedade, também naquelas mesmas causas, para poder limpar a propriedade dele. Foram 46 hectares de mata queimada e mais de 600 mil reais de multa para ele. Ele será processado, o artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, e pode pegar até 4 anos de prisão também. No total, mais de 400 ações e operações foram feitas nos municípios de atuação da 4ª Companhia de Polícia Militar de Meio Ambiente, no combate a incêndios florestais neste ano. A gente sofre um pouco com informações, porque a própria população, às vezes, fica temerosa de denunciar, de ligar para nós. Alguns desses casos a gente não conseguiu identificar o possível autor. Até a gente pede isso, se você souber, se você vê alguém em atitude suspeita que vai causar algum incêndio, ligue para nós, ligue para o 190, faça 181.